Música E aí galera, sejam bem vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Tomb Raider 1 Estamos aqui na versão do PS1 E vamos para a nossa segunda fase então galera, vamos seguir Esse aqui tem uns nubileu aqui ó Beleza? Beleza? Curtiu essa? Curtiu? Ah, 4 cara, não lembrava que era 4 não Então essa é a segunda fase do game Tomb Raider 1 aqui né O difícil desse jogo galera sempre foi o que você tem que fazer né Porque não tem um mapa, você não tem indicação, não tinha ajuda Então a galera Tinha que se ferrar mesmo para poder saber né Onde ir Chato né mano, o Zubat tem tudo quanto é Olha, 4 Zubat Tá de brincadeira né Bom, nessa fase aqui nós temos que pôr uma chave aqui E para isso temos que encontrar logicamente Vambora Achei que tinha um... Uma vida aqui Não tem não Acho que em algum lugar aqui deve ter uma vidinha Vamos ficar atrás disso galera Como eu falei para vocês, não vou ficar mais atrás de... Secrets, nada dessas coisas Quero só passar o jogo Esse jogo já é difícil pela jogabilidade né Ficar encontrando 100% dele Olha isso Já é maçante Nossa mano, aqui é foda Deixa eu... Coisa aqui Beleza Vamos lá, tem que correr aqui cara Ih, boa Continua Boa menina Larão Larão Laros Crofts Deixa eu tentar o que eu ia fazer no urso aquela vez É isso galera, que eu queria fazer no urso lá Hum Maravilha Chegou a música né Vamos lá Aí a Lara empurra uma... Um concreto de 50 quilos Pesando... Pesando... Ela pesando 48... Oito É tá bom né Ah minha filha, força É Onde que pulava assim e atirava cara? De lado assim Pulava assim e atirava Pulava assim Ah, Conquer Bad for Day A última fase No banco Verdade Nossa, que nostalgia que deu agora cara Não que era? Pulava assim e atirava É verdade Conquer Bad for Day Aqui está a chave galera A gente vai pegar ela aqui E vamos pegar o artefato aqui também Que a gente vai precisar dele Pra passar a fase também Beleza Agora vamos subir aqui no bagulho Aí temos o save aqui E temos o bat né Essa girada dela aqui com o bola Opa, vida, 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 vida Eu vi Com o bola é muito bom Bem no escurinho aí No escurinho do cinema Vai larão Aqui é só descer né Beleza Tá Se não me engano tem um lugar que tem um urso aqui também Aqui eu já vim daqui né Mas eu não quero enfrentar o urso então Vamos procurar logo a porta Aqui Vira ela Porque senão ela não faz o bagulho E põe a chave Show hein Larinha Vai Aqui tem mais E toma E toma Opa 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 Ó Ó Ó Ó como vem Tem mais Tem mais Que eu tô vendo ali deitado ali Boa Que dó né Matando Cachorro Agora nós temos Três portas aqui Para ser abertas Então vamos na primeira Que é o segredovski né Tá Aqui a gente tem que subir Ah deixa eu mostrar para vocês galera Ela tem fase de água Pelo menos a Ela nadando cara É satisfatória A gameplay dela nadando Mergulhando né Porque Nadando normal não é tão bom não Mas é satisfatório Então aqui Vou fazer o seguinte Deixa eu ter que me posicionar aqui E Boa Grande garota Aqui a mesma coisa Vamos ver se consigo Vai Boa menina Ainda bem Que nem eu falei para vocês no primeiro vídeo O mais difícil desse jogo aqui É o sistema de plataforma A forma dele cara É uma coisa muito simples de fazer E agora aqui Meu Deus do céu Vamos Vai Lara Sai da parede Eu vou usar uma vidinha Aqui Tem quatro cara Boa Vou dar até mais uma aqui Vamos Lara Vamos Lara Vamos Lara Aqui vai abrir uma né Beleza Aqui eu vou fazer o esquema Aqui eu vou fazer o esquema Ai eu esqueço que é aqui mesmo Cai então vai Beleza Achei que ela ia morreria Vamos para mais Nossa aqui Ai 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 Agora eu não lembro O que faz aqui Beleza Lembrei Agora aqui eu não lembro Se eu vou Em cima Ou se eu vou ali Não mulher Você não fez isso Vai Ai caraca Eita Eita Nois Sinceramente Tem Ver se tem mais Alguma coisa Aqui Acho que é uma alavanca Beleza Ah tem o save Aqui eu vou Vamos ter o save Velho Se eu caísse ali Com certeza Eu ia morrer Com certeza Eu ia morrer Tá Ai Ai Mano Não lembrava disso Caramba Olha o urso lá Meu pai Vai mas não posso demorar aqui não O urso tá aqui né Tá esperando eu subir Esse vagabundo Minha puta Peraí Urso no cacete Ah mano Que urso maldito Que merda é esta Porra 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 Ah Tá aqui onde eu salvei né Agora eu vou esperar aqui Pra não morrer Não tomar tanto dano aqui Porque o urso é brabo Não Não posso sair aqui né Tem que sair lá no urso O que tem aqui Calma aí seu urso Discreto Aqui tá sem alguns segredos né Não sei o que me espera aqui Ah Ah tá Acho que não é secret não Caramba mano Tem uma alavanca aqui Eu vou puxar porque Eu não sei o que que é Não lembro disso aqui Vai Lara Você tá aí né Vem vacila Vem pra cá Errou Errou Toma Urso Toma Ah Aqui eu tenho que pôr o bagulho Então eu tenho que habilitar mesmo né Perfeito E é isso aí galera Terminamos aqui a segunda fase City of Vilcabamba 23 mortes C6 pickups E nenhum segredo 17 minutos Fizemos aqui a segunda fase Então no próximo vídeo Vamos para a nossa terceira fase Beleza Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não tá inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like Se eu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí embaixo Que é muito importante E é isso Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E tchau 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 Tchau